Olá, dações anjinhas! Tudo bem? Vamos lá para o exercício C da nossa listinha de atividades. Então, vamos começar fazendo o seguinte, eu tenho que fazer aqui uma multiplicação, né? 3 está multiplicando todo esse valor que está aqui dentro. Então, o que eu faço? Eu faço assim, uma distributiva, 3 vezes 2x e 3 vezes menos 3. Então, 3 vezes 2x, eu vou chegar no resultado de quanto? 6x. 3 vezes menos 3, menos 9. Fácil, tá? E aí, depois, vou fazer o segundo aqui. 2 vezes x, então, eu tenho 2x. 2 vezes mais 1, mais 2. Tranquilinho? Facinho, né? Aí, eu mantenho esse membro aqui, o segundo membro eu copio, para a gente dar sequência. Fácil, por enquanto? Bonitinho? Aí, o que eu faço? Eu vou separar todos... Nesse primeiro membro aqui, eu vou separar neste primeiro membro o que vem antes da igualdade é o primeiro membro. O que vem depois da igualdade é o segundo membro, só para a gente lembrar. Então, o que eu faço? Vou separar todas as letras nesse primeiro membro, todas as letras no primeiro membro, e os números no segundo membro, para ficar mais tranquilo, porque eu quero isolar as letras, tudo bem? Então, o que eu tenho aqui de letras no primeiro membro? Tenho 6x, vou copiar 6x. E tenho também mais 2x, então, vou copiar mais 2x. Tranquilos? Bacaninha, né? E desse lado aqui, eu tenho mais 3x, mas como ele está passando para cá, vai passar no primeiro membro com a operação inversa. Então, tem 3 menos 3x, tudo bem? E aqui, eu tinha o quê? Eu tinha menos 9, não tinha menos 9? O que eu faço aqui com esse menos 9? Eu passo para cá como? Mais 9. Tranquilos? Eu tinha aqui mais 2, eu passo para lá como? Com menos 2, certo? E aí, quem que eu mantenho aqui? Eu mantenho o mais 18, tá bom? Porque ele já estava aqui, não preciso mexer com ele. Faço ou difícil? Facinho, né? Agora, cada um pode, tem gente que faz por partes, tem gente que faz direto, vamos fazer aqui por partes para ficar mais tranquilinho, para a gente ter ideia. 6 mais 2x, eu vou ter quanto? 8x menos 3x, igual. Se eu tenho aqui, 9 menos 2, eu vou ter 7. 7, vamos fazer aqui, né? 7 mais 18, tudo bem? Só para a gente poder manter aqui a sequência. Se eu tenho 8x menos 3x, quanto que eu vou fazer? Ah, 5x, Rogério, bacaninha. E agora, se eu tenho 7 mais 18, eu vou ter quanto? 25. Então, 5x é igual a 25. Só que eu não quero saber quanto que é 5x, eu quero saber quanto que vale só o meu x. Então, o que acontece? Isso aqui está multiplicando, passa para o segundo membro com a operação inversa. Qual que é a operação inversa da multiplicação? A divisão. 25 dividido por 5 é igual a x igual a 5. Beleza? Tudo tranquilinho? Então, galerinha, tendo dúvidas assim, pergunte ao professor Rogério Joaquim no próximo vídeo, a resolução aí, a passo a passo da atividade D. Tranquilinhos? Te vejo na aula. Um abraço.